Estou em São Paulo, fui criada em Rolândia, até os 15 anos tenho uma mãe paraplégica, me ajudou muito, estou me ajudando, só ainda era que me ajudou, eu gostei de ter uma lesão, peraí, tem um cachorro ali, mora comigo, e estou com a gente aqui também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Confusion never stops, closing walls and ticking clocks, gonna come back and take you home, I could not stop the tune of no singing, come out upon my seas, curse me, stop opportunities, am I a part of the cure, or am I a part of the disease, singing, you, oh, you. Oh, you, oh, you, oh, you, oh, you. Amém. 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 Amém.